Música Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal E a nossa receita de hoje, gente, tá muito boa Hoje a gente vai fazer um pavê de chocotone, ou como eu gosto de chamar, um pavetone É uma sobremesa extremamente facílima de fazer, gente, muito prática e que fica super gostosa Além de ser uma ótima dica aí pra você dar uma incrementada a mais naquele seu panetone de fruta Naquele seu chocotone sem graça e fazer um pavê super gostoso pra servir aí na sua ceia de Natal No seu ano novo, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar porque é bom demais, gente Mas só que antes já vai deixando o seu like aqui embaixo nesse vídeo pra ajudar na divulgação Que é muito, 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 muito importante, então deixa o seu like aqui embaixo E você que é novo aqui no canal, tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui Combinado? E agora chega de falação e partiu receita Começando pelo creme em uma panelinha ainda com o fogo desligado Vamos começar acrescentando 400ml de leite integral Com uma colher de sopa bem cheia de amido de milho E aí mexe esses dois muito bem pro amido se dissolver no leite E não ter perigo de empelotar o nosso creme depois Dissolver o amido no leite, na sequência acrescenta uma caixa de leite condensado Duas gemas que a gente vai peneirar aqui por cima pra não ter perigo de ficar com cheiro de ovo Porque ninguém merece, né gente? Duas caixinhas de creme de leite E uma colher de sopa de essência de baunilha pra dar aquele gostinho bem gostoso E aí liga o fogo bem baixinho e vai mexendo esse creme constantemente Pra não ter perigo de queimar e nem de empelotar Até começar a ferver e ficar mais consistente E então chegou nesse ponto que eu falei pra vocês ainda não tá pronto Continua aí no bração de merendeira mexendo bem esse creme por mais uns dois minutinhos Pra perder todo o gosto do amido de milho E agora sim tá pronto gente E olha só como ele fica super cremoso É muito bonito, né? Então pode desligar o fogo e espera esfriar um pouquinho pra gente já usar E vamos usar também o chocotone Porque afinal é um pavê de chocotone, né gente? Então precisa aí do chocotone E você pode clicar nesse cardzinho aqui em cima E ir lá aprender a fazer o caseiro que eu já ensinei pra vocês aqui no canal Ou então comprar um pronto mesmo se você quiser deixar essa sobremesa mais fácil ainda Você escolhe aí E aí com uma faquinha de serra é só cortar esse chocotone em fatias com mais ou menos a espessura de um dedo Se o seu dedo for lá pequenininho pode cortar um pouquinho maior aí E agora já vamos começar a montar o nosso pavê Então pega uma travessa bem bonita que você tiver por aí E vamos começar forrando todo o fundo dela com metade daquele creme que a gente fez no comecinho do vídeo E o meu aqui tá morninho Na sequência vem com as fatias do chocotone e vai colocando ali por cima preenchendo bem Música E por cima do chocotone coloca outra metade do creme E olha a consistência dele gente Sério é muito bom Música Agora deixa sua tigela um pouquinho aí de lado Para a gente fazer a ganache que ainda vai por cima Então coloque em um potinho 200 gramas de chocolate meio amargo picadinho Música Junta com uma caixinha de creme de leite e leva ao micro-ondas por um minutinho E quem não tiver micro-ondas é só fazer no banho-maria que também dá super certo Música Tirou do micro-ondas é só mexer bem até virar uma ganache bem lisinha e bem bonita E claro muito gostosa também né gente Música E aí coloca aí por cima do seu pavetone Espalha bem Música E aqui o meu eu vou decorar com algumas cerejas em calda Para ficar mais bonitinho e dar aquele saborzinho a mais bem gostoso né gente Mas pode aí decorar do seu gosto Música E é isso gente Tá pronto É muito facinho de fazer Mas antes da gente poder comer vamos levar a geladeira por umas duas horas para ficar bem geladinho e mais gostoso Música Música Enquanto o nosso pavê foi para a geladeira a gente tem uma super dica aqui para te dar Você aí que está desempregada, quer dar uma ajudada aí nas despesas de casa, quer complementar a sua renda Eu te convido a conhecer o curso Doce Gourmet Lá você vai aprender todas as técnicas e segredos e dicas para fazer o brigadeiro gourmet perfeito Vai aprender a fazer também a pano italiana, bolo no pote, brownie e tudo mais E ainda aprender a como calcular todo o custo aí da sua produção e o lucro Gente, que com certeza é o que mais importa né Ah, mas ainda não acabou não gente No final de todo o curso você ainda recebe um certificado para comprovar que você fez todo o curso bem certinho Bem direitinho para você colocar na sua parede estampado lá para todo mundo ver aquele certificado bem bonito Então gente, não perde tempo não Assim que terminar o vídeo aqui no canal Clica aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para vocês do curso Irem lá conhecer bem direitinho todos os módulos que vai ter O valor, tudo bem certinho, bem direitinho Então não perde tempo e vai lá conhecer, beleza? E aí gente, muito bom né Vocês viram aí como é super facinho de fazer, super prático, não tem erro E gente, fica super gostoso Ficou tão bom, mas tão bom que não sobrou nem um pedacinho assim para mim provar aqui junto com vocês Já acabou assim gente, na hora de tão gostoso que ficou E se você gostou do vídeo então, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal Compartilhar a receita com todo mundo E não esquece também de clicar aqui no curso que vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês Combinado? Até o próximo vídeo então E tchau!